O que Deus uniu, o homem não separe. É Deus que une o coração do Fábio, Daniela, não num momento de celebração apenas, mas por toda a vida, cada dia, cada hora. Daniela, receba essa aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fábio, receba essa aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fábio, receba essa aliança, em sinal do Pai, do Espírito Santo. Fábio, receba essa aliança, em sinal do Pai. Fábio, receba essa aliança, em sinal do Pai.